Olá, eu sou Ezequias do bondowload.com.br. Imagine você que hoje está vivendo essa crise do Brasil sem emprego, poder faturar de 3 a 5 mil reais e dar um díblio nessa crise e não precisar mais de contar moedas para poder pagar as suas contas. Isso vendendo doces como bolo no pote. Se você tem interesse em aprender os segredos dos maiores confeiteiros do mundo, então você precisa assistir esse vídeo. Olá, eu sou a Márcia Toso e hoje eu vou te ensinar como você pode mudar a sua vida e a vida da sua família preparando e vendendo bolos no pote, tortas e naked cakes. Foi assim que eu mudei a minha vida e você com certeza pode mudar a sua. Se eu falar para você que é possível preparar doces e ganhar muito dinheiro, você acreditaria? Mas é possível sim. Preparando doces você pode ganhar de 2 a 5 mil reais por mês. E isso tudo em casa, ao lado da sua família, curtindo os melhores momentos da vida. Eu falo isso porque foi o que aconteceu comigo. Eu busquei nos doces mais do que uma renda extra. Eu busquei qualidade de vida. E eu tenho certeza que você que está me assistindo está buscando a mesma coisa. E é isso que eu quero para você. Qualidade de vida. Quando eu parei e olhei o caminho que eu tinha percorrido, eu agradeci muito a Deus. Porque eu pensei, por que não? Eu consegui tudo isso vendendo doces? Por que eu não posso ensinar outras pessoas a alcançarem os seus sonhos também, a alcançar os seus objetivos? Então eu pensei em criar os meus cursos de doces. E essa foi a minha intenção. Ajudar você a conseguir tudo o que sempre sonhou. Para você entender melhor do que eu estou falando, eu vou contar um pedacinho da minha história nesse mundo ascarado. Quando eu tinha 7 ou 8 anos de idade, eu não lembro exatamente, eu passava todos os finais de semana na casa da minha avó, da minha avó materna. E ela era uma confeiteira de mão cheia, gente. Eu fico com água na boca só de lembrar o cheirinho das coisas que ela fazia. E ela sempre muito paciente, muito carinhosa. Toda vez que ia preparar uma receita, chamava eu, a minha irmã e a minha prima para acompanhar desde o início até a finalização de cada receita. E nesse tempo, nessa época, eu tinha certeza que tudo que eu queria para a minha vida era trabalhar com doces. Trabalhar com doces o resto da vida. Mas como a gente cresce ouvindo que a gente precisa escolher uma profissão, fazer uma faculdade, e a sociedade acaba impondo essas coisas para a gente, eu fui estudar outra coisa. Fui fazer uma faculdade, eu me formei em publicidade. Tive sucesso na minha profissão, mas eu não estava feliz. Não era isso que eu queria. Foi quando eu parei e perguntei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Será que é isso mesmo que eu quero? Quando eu pensei o que realmente eu gostava de fazer, o que realmente me faria feliz, logo me veio os doces na cabeça. E foi aí que eu comecei a preparar essas delícias. E isso mudou a minha vida. Eu costumo dizer que eu saí do quadrado de uma sala fechada para um mundo inteiro de possibilidades. preparando e vendendo brigadeiros, bolos, tortas, bolo no pote, cupcakes. Eu tive tudo o que eu sempre sonhei, eu me realizei. Eu tive tempo com a minha família, tive tempo para viver os melhores momentos da vida, para acompanhar o crescimento das minhas filhas. Eu tive realização profissional porque era isso que eu queria fazer. Foi muito emocionante para mim descobrir que esse caminho ia funcionar para mim, e talvez possa ser esse caminho que vá funcionar para você. Os doces, eles reúnem todo mundo, eles proporcionam isso. Eles te deixam perto da família, eles te deixam em casa por muito mais tempo. Sem contar que é um carinho, é um amor, preparar doces é uma delícia. E aí, está esperando o que para começar a preparar e vender essas delícias e ter a vida que você merece? Dê o primeiro passo, se você não der, ninguém vai dar para você. Dê o primeiro passo para uma vida melhor, para a vida que você merece. Comece agora mesmo a preparar os doces mais gostosos da sua vida. No meu curso, eu não ensino só a preparar doces, eu te ensino muito mais do que só preparar. Eu ensino como você vai vender esses doces. Com o meu curso de bolos no pote, tortas e naked cakes, você vai conseguir tudo o que sempre sonhou.